O Ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, presidiu este domingo 15 de agosto às celebrações do Dia do Município em Gouveia. Além de outras atividades, Nuno Crato assistiu à entrega de diplomas aos melhores alunos e atletas do Conselho, bem como à entrega de bolsas de mérito. O governante lembra o papel fundamental que as autarquias desempenham para que os seus alunos tenham sucesso tanto na escolaridade-proximidade como na escolaridade superior. O governo tem que ter um papel fundamental para uma sociedade de cultura nacional que é o maior valor da cultura e a ativação destas metas-seminhas que são fundamentais a identificar que as autarquias se empenham para que os seus alunos tenham sucesso, bem como à entrega de sucesso e a ativação destas metas-seminhas que são fundamentais a identificar e a ativação destas metas-seminhas que são fundamentais. Álvaro Amaro, Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, no Dia do Município, falou à D.TV de uma preocupação sua enquanto autarca do Município e do Interior, lembrando que se tem que contrariar a desertificação a que o Interior tem estado sujeito. Quanto ao governo, portanto, a estrutura dos países que se movimentaram, o que é que nós temos sempre um problema do Unicípio e 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 do Unicípio. Todos estão tratados de Unicípios e do Unicípio e do Unicípio e do Unicípio e do Unicípio e do Unicípio. Só Lefres em première reunião e do Unicípio e do Unicípio e do Unicípio neste caso, do Unicípio e do Unicípio e do Unicípio e do Unicípio.... E ao résumília líquido e àgrassi em TIÓME. fleece de hockey em sempre pelo Unicípio eètres de nogle seis mortais e os soldados dos votosUpem é uma expressão maior injustiça que o texto tem. E é por isso que o meu texto queria falar do que agora, neste momento, é por isso que quando é que são melhorados, que fazemos as plancações próximas, ou seja, as palavras são melhorados, não tem que ser mais melhorados. Os maiores vulneráveis, até os canais regulados, que são os caras de novo, eu quero que terem os efeitos mais mefastos a essa coisa. De maneira que eu gostaria que não saem destes mesmo para a cidade, que não saem destes mesmo para a cidade, que não saem destes mesmo para a cidade, mas sempre falta aqui, que eu quero dizer que eu acho necessariamente que o salário não gosto muito do posto, que se falaram muito do posto, eu não tenho muito o que eu sei, mas eu tenho uma visão, mas acho que acho que, com isso, claro, que a gente não se sentiu a tarde, que o deputado é a dificuldade de fazer algumas mãos tratados. O que eu me conheço, o Reira, principalmente, para mim, a tarde, no meu conselho, para mim, está mais fronteira, mas eu vou lá. Quando eu levo a primeira vez, desceu-se a Morreira, e os conselhos que estivem um pouco mais parecendo a ser contra o que eu me conheço, e eu tenho feito muito contra a vez de pensar. O que eu vou nos fazer, eu já acho que eu já fiz a dizer, eu já fiz a dizer, e eu já fiz a dizer, eu já fiz o que eu vou nos fazer, e eu já fiz a dizer, e eu já fiz o que eu fiz, que eu posso, nós queremos manter. Por exemplo, eu vou deixar para a construção e fazer essa trupe, a nossa mulher, mas a vontade, oito e eu, então, do país, a ter salvado neste estrelhão, como a Reinaldo, que é o que se percebeu que foi isto, aquela faixa eleitoral, que temos aqui o nome de Natal, mas é também essa faixa de violência. Isso se chama só para a faixa eleitoral, que é o máximo que tem mais gente, é que há uma maior presença, temos muitos justos, e aqui estamos muito técnicos, eu estou em muitas partes, muito especialmente. Há muitas partes, estamos a ser muito misturados, mas a cada parte, estamos esperando muito a oportunidade. Nós temos, de fato, muito mais de trabalhar com os resultados, e a nossa perspectiva é que eu não quero saber trabalhar e apelar, para que nós possamos ver o nosso texto. Quando questionado pela D.TV de qual a obra de que gostaria de ver em Gouveia até final do seu mandato, o Autarca respondeu dizendo que a obra é um novo eixo rodoviário que vai em breve rasgar a Serra da Estrela e ligar Gouveia à Manteigas de uma maneira ambientalmente fantástica, como diz. Nós que somos, digamos, que fazemos as instituições, o fio e o outro, a eficáciação é uma outra forma, pelo aspecto do relatório que faz, que tem uma participação da obra em Gouveia à Manteigas, que tem início de período e atualmente. Mas, até o que pensamos, é o ensinamento que são, e as pessoas que trabalhávamos durante três anos. Mas, já trabalhávamos com a página de trabalhar, nós estamos realmente trabalhando, trabalhávamos para fazer-nos um projeto único e o seu reconhecimento. Isto é possível. E, desde que foi aqui, nós vamos fazer, vamos rasgar um manual para o dia, para estar gastando. Como eu acho, uma ideia, para identificar os problemas, que estarão sendo instaladores aplicativos. Estas vamos ligar, vamos estar ligando-nos ainda mais, uma organização da Estrela, uma outra, uma realidade, um momento geral, e, depois, duas, três, um, aquilo que existe uma organização, 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 mas, ao menos, um tempo de unia. E, vamos olhar, que nós estamos dando a ver, que nós estamos colocados por uma organização, ambiental e, aliás, ambientalmente, tem um lugar, com que isso é uma organização, que deve ser gastar na Estrela, e que, a despatividade, de exemplo, que o mínimo que passa por esse, o mínimo que passa por três passaram assim. Agora é que temos uma cidade de anos, e que consta as entradas passaram sempre na cidade, que é um relacionamento acerto. Pois bem, e como eu disse, tem um desenho de três passaram, que passaram a ser lá que está, esse casamento mesmo. Esse aqui é, vamos por isso, que se fez. Não, não é, 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 é uma situação acerta, não é nada mais, é, seja aquele pallet, エ, eu digo coisa, que festefeita tecnológica, que nasמ��겠습니다 da repostar, quem está a contribuir na área do incologèse do tipo interno, com o ponto em breve, nãoGod, é realmente que me conhece, como é que acontecem com a dire оставarem a direita que estshelf a ver, a verão as framenças a mim, porque quem está aqui no tratamento, não devemos melhor dizer pra acertar a impressão para que quiserem dizer mais, mesmo assim de pensar na estat EXTREM summer, e também faz com esta reunião e esta vez que se põe de uma sessão de estar aqui no canal de esta vez um contribuinte às vezes.